Essa é a história da serpente cabeluda, a serpente peluda que foi encontrada na Tailândia e que causou alvoroço na internet. Bom, isso foi alguns anos atrás, mas está voltando a viralizar, e todo mundo me perguntando de novo. Afinal de contas, que animal é esse, como é possível uma serpente cabeluda, cara? Alguém aqui já viu serpente cabeluda? Nem vou zoar, vai que depois de nome mesmo aparece. Pois é, serpentes não tem pelos, tá? Isso não é uma característica de répteis, répteis possuem escamas, mas como raios a gente pode explicar essa serpente cabeluda? Bom, primeiro a gente precisa identificar a espécie, é uma emalopsis bucata, ou serpente da cara inchada, ou serpente da cara de máscara, mas é uma cobra d'água, simplesmente. Só que como ela está linda d'água, nasceram algas nela, você não está acreditando não? Então dá uma olhada nessas tartaruguinhas aí, o mesmo processo, foi só isso que aconteceu, nada mais que isso, não tem porque ficar horrorizado. Olha, essa aqui é ela sem essas algas, como você pode ver, é uma serpente que gosta de água. E como é que ela vive na água, ela respira dentro da água? Não, ela não respira dentro da água, ela é um réptil e os répteis são pulmonados, ou seja, ela precisa respirar como nós aqui, mamíferos, colocando a boquinha para fora da água e retirando o ar da atmosfera. Só que ela gosta de viver grande parte do seu tempo dentro da água, se alimentando de peixinhos, crustáceos e outras coisas, rãzinha, tudo aquilo que a água provê. Porém, aquela serpente ali, que é a serpente que está toda cabeluda e tal, cara, ela causou um espanto muito grande na internet, todo mundo falando, nossa, que que é isso, Willow na Terra da Magia, ó, como é possível, uma serpente cabeluda, enfim, como você acabou de ver, essa serpente não é cabeluda de fato, são apenas algas e não tem porque ter tanto desespero. Ah, e ela lembra um pouquinho também, no seu padrão normal, um pouquinho açucuri, até porque ela é uma serpente d'água. E o padrão seria muito semelhante, pois ambas gostam do ambiente aquático, então assim, a pontinha da narina é voltada pra cima e todo um parâmetro pra isso, porém, ela não vai chegar ao tamanho de uma sucuri, chega no máximo em um metro, um metro e meio.